De tempos em tempos, algumas pessoas descobrem novos métodos e técnicas objetivas e muito boas para os high ranks competitivos. E por isso que sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Struve e hoje trago para vocês as 6 mecânicas que vão se tornar meta nos próximos tempos. Trouxe nesse vídeo uma lista de 6 mecânicas que jogando no high rank e assistindo os campeonatos, acredito que vão sim se tornar meta e vamos vê-los com mais frequência pelos próximos tempos. No primeiro item da lista temos o meu favorito, o Zap Dash. Essa mecânica, para quem não conhece, é utilizada para ter um rápido recovery, com ela você consegue acelerar seu carro e uma posição onde geralmente não teria como por estar sem bush. Fortemente acredito que essa mecânica vai sim se tornar meta pelo potencial de aceleração que ela te dá, inclusive já vem aparecendo nos campeonatos, vi o cardio fazendo ela e diga-se de passagem muito consistente, inclusive que orgulho. Como é uma mecânica relativamente fácil de aprender, masterizar e aplicar, acredito que ela vai sim aparecer com mais frequência no competitivo e nas sanqueadas, até porque é uma mecânica simples, fácil, objetiva, sem muitas firulas e que te dá um alto potencial de velocidade mecânica. Partindo agora para o segundo item da lista temos os Neutral Jumps. Neutral Jumps são pulos neutros, como o nome indica, onde você não flipa para nenhum lado. Você pode se perguntar, mas como que isso é útil, eu te respondo Juninho Gamer87, Neutral Jumps são ótimos para recovery e alcance de bola. Você pode utilizá-los para sair da parede, apontar seu carro para baixo e usar ele, assim você chega bem mais rápido no chão e para que você tenha um recovery um pouco mais rápido. Também pode utilizá-los para sair da parede com a bola utilizando ele, assim você alcançará a bola mais rápido. Além de diversas outras situações que ele pode ser utilizado, por exemplo blocks, onde você apenas dá um pulo para que você não perca o próximo jump e você surpreenda seu adversário. Já vimos essa mecânica em ação por diversas vezes em campeonatos e ranqueados, mas acredito que cada vez mais ela será utilizada, porque é uma mecânica simples e muito bem objetiva. Rapaziada, parando o vídeo aqui rapidinho, só queria lembrar uma coisa para vocês que 86% das pessoas que estão assistindo os vídeos aqui do canal não estão inscritas aqui, tá? Então se você puder, se você puder me ajudar a se inscrever e deixar o seu like aí, me ajuda muito aqui no canal, tá? Vocês não sabem a força que vocês me dão e continuem com o vídeo. A terceira mecânica, temos aqui o Chaining Challenge. Esse tipo de challenge já está ficando bem frequente e vai ficar ainda mais. É um ótimo tipo de challenge para fazer quando está sendo pressionado como play aérea do time adversário. Em ranked, ela é bastante utilizada e um dos players que eu mais vejo utilizá-la com excelência e frequência é o player Swift, um pirralho catarrento aí de 14 ou 13 anos, não me lembro agora, que joga para um cacete. Nos campeonatos, ela já vem sendo utilizada também com frequência pela eficiência que ela tem. Se o seu inimigo está com a bola, fazendo o seu hard dribble, se você rushar pelo sailing, ele tem uma quantidade muito limitada de plays, porque ele fica muito difícil de tirar a bola de você, porque a única possibilidade que ele vai ter é de tirar por baixo e geralmente como ele está fazendo um hard dribble, ele já está embaixo da bola, então fica muito mais difícil dele tirar para você e dar um passe, por exemplo, assim limitando muito a play do adversário. Por isso que essa mecânica vai ser uma das mais usadas, se não já está sendo a mais utilizada pelos próximos campeonatos aí, tá? Em quarto lugar, temos a mecânica mais insuportável do mundo, os backwards prejumps. Apesar do nome, não é um prejump de costas, mas sim um prejump acompanhando a bola indo para trás. Por exemplo, esse tipo de prejump faz com que o inimigo tenha uma quantidade limitada de plays, porque o inimigo está rushando, por exemplo, com um hard dribble comum para fazer o gol e ele pega um reset. Se você está rushando para a back, se você está voltando, acompanhando a bola, se ele aplicar o reset, você ainda consegue acompanhar e pegar. Se ele não fizer e fazer um fake, por exemplo, você ainda sim consegue acompanhar e pegar essa bola também, porque você não está indo em direção ao oponente, mas sim acompanhando a bola, indo para trás e ganhando um pouco de espaço. Assim, limitando muito as plays do adversário. Esse tipo de prejump limita muito o oponente e ganha muita chance de acertar a bola e tirar dele. Isso porque, geralmente, quando você vai dar o prejump normal, as chances do adversário tirar a bola de você de maneira diferente são muito enormes. Então, ele tem reset, ele tem fake reset, ele tem air dribble, air bump, entre outras. Então, se você prejumpar indo para trás, as chances diminuem, porque ele não vai ter todas essas plays para fazer em cima de você, porque você não está indo em direção a ele, mas sim acompanhando a bola indo para trás. Cuidado para não bater, obviamente, o seu pote, né? Na parede do seu gol. E essa é uma mecânica que já vem sendo muito utilizada, ela é muito chata de se counterar. Em ranks altos, eu já vejo muita gente fazendo e acredito que ela vai se alistrar ainda mais, porque o potencial dela é muito alto. Eu acredito que vai sim chegar nos ranks menores e vocês já podem começar a treinar essa mecânica, porque ela é muito boa, muito eficiente. Lembrando aqui, rapaziada, que a sequência das mecânicas que eu estou apresentando para vocês não influencia se uma é melhor que a outra. Eu estou apenas listando aqui as mecânicas que eu acredito que vão sim se tornar meta aí no futuro e a gente vai ver muito mais elas por aí. Sabendo disso, vamos à quinta mecânica, que é o arsenal reset. Esse tipo de reset abre muita possibilidade de chance de gol. Com ela, você pode dar um fake, puxar um mush, fazer um reset simples, entre várias outras combinações e variações. O arsenal reset é um tipo de reset que você pega ele com a barriga de frente e não vira o carro de ponta cabeça, como os resets normais. Por esse reset te deixar nessa posição, ele abre muito espaço para ser feito outros plays e por isso ele é tão forte comparado aos resets normais, dependendo da situação. Principalmente se você está cara a cara com o goleiro em uma situação de 1v1 ou 2v2. Esse reset já é conhecido e utilizado há um bom tempo, porém acredito que agora ele está sendo utilizado com mais frequência e excelência, porque tem ótimos players abusando e utilizando dessa mecânica, assim abrindo mais espaço para outros players se interessarem por ela e novas plays começarem a surgir nos campeonatos e nas sanqueadas competitivas aqui. Então, pelo arsenal reset de dar mais possibilidades, acredito sim que ele venha aparecer mais vezes. Por último, mas não menos importante, os famosos wall dashes. O wall dashes atualmente é uma mecânica que já vem sendo bastante utilizada por high hanks, mas ainda pessoas de level um pouco abaixo ainda não conseguem aplicá-la com excelência e perfeição. Esse tipo de dash, como o nome insinua, é um dash feito para pegar velocidade na parede quando você não tem boost ou até mesmo para economizar e evitar de gastar boost. Assim que fazendo o wall dash, o player consegue pegar até super sonic alcançando bolas que talvez ele nem seria possível de alcançar, pois o poder de aceleração do wall dash é muito maior do que qualquer outro método dentro do jogo. Eu tenho um vídeo ensinando a fazer wall dash aqui no canal, mas aprendi algumas coisas sobre wall dash que eu queria compartilhar com vocês e já estou criando um novo vídeo sobre eles. Existem 3 tipos de fazer wall dash e nesse novo vídeo vou trazer alguns segredos e curiosidades para vocês. E aí sim vocês vão conseguir entender essa mecânica, como ela funciona e pode ser muito quebrada se bem feita. Ela já está no meta do jogo e cada vez mais temos novos players aprendendo a como se fazer aproveitar dela. Então por isso acredito que ainda mais ela vai sim se tornar uma mecânica muito meta e a gente vai ver basicamente em todos os jogos a alguém fazendo um wall dash. E essas foram as mecânicas. Gostaram do vídeo, rapaziada? Acham que fazem sentido as mecânicas que eu trouxe aqui para vocês? Comentem nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Se tiverem ideias de novos vídeos ou até mesmo mais mecânicas que possam aparecer mais ou até mesmo se tornar meta, pode me mandar lá no Discord do canal que a gente sempre troca ideia lá, beleza? Se puderem deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, vou ficar muito agradecido porque me ajuda muito aqui no canal e vocês não fazem ideia o tanto que me motiva. Um abraço quente por trás e tchau!